Fala galera Tricolor, tudo bom? Felipe Moraes falando, autor do livro do Tele Santana, no São Paulo. Bom, a gente tem visto aí algumas notícias de quem fica, quem sai no São Paulo. Eu cheguei a escrever, eu tenho um blog, como muitos de vocês sabem, que é o teleeterno.com.br. Cheguei até a escrever a minha opinião. De lá pra cá alguma coisa mudou? Escrevi isso há um mês atrás, hoje é dia 10 de novembro, escrevi isso dia 9 de outubro. Mudou algumas coisas, mas enfim, no geral, eu acho que o São Paulo se conseguir demitir, ou vender, ou, acho que não pode se demitir, não existe, né? Vai vender, emprestar, doar, rescindir contrato com muitos dos jogadores, eu acho que o São Paulo vai estar mandando um recado, um recado importante para os que vão ficar. Não adianta fazer motim, não vai derrubar técnico. Eu não acho que o Rogério Senni, sendo muito honesto com vocês, o Rogério Senni, eu, dentro de campo, dentro das quatro linhas, eu respeito demais. Pra mim foi um dos três, quatro maiores goleiros da história do São Paulo. Então, eu vi Zete jogar, então, pra mim, o Zete é mais goleiro. Isso não, não, não tira o mérito do Rogério, né? Às vezes a gente fala assim, ah, eu acho que o Zete foi mais goleiro. Você acha que o Rogério é ruim? Não. Eu acho que o Zete é um nota 9.4, o Rogério é um nota 9.1. Acho que o Rogério tá, o Zete tá um pouco à frente, tecnicamente falando. Ah, mas o Rogério fazia gol. Ele tá falando ali, defendendo gol. Não é chutando, não é fazendo gol. É ali, tá? Tecnicamente como um goleiro. Bom, dito isso, também, o Rogério nunca foi o meu ídolo. Sempre respeitei, sempre gostei. Mas ídolo, eu tenho Raí, Telesantana, Muricy, Zete e Miller. Esses são meus ídolos. Mas respeito, obviamente, porque o Rogério tem uma história no São Paulo gigantesca. A história gigantesca do Rogério o credencia a ser muito maior do que qualquer jogadorzinho meia boca que tá lá. E a gente não tem nenhum craque lá. Tá tudo jogador meia boca. Mas também tem que deixar ele num limite que ele não é maior que o São Paulo. Não acho que ele está achando que ele é maior que o São Paulo. Não acho isso. Pelo menos nas entrevistas, no dia a dia, não acho. Não sei como é lá dentro. Ninguém sabe. O grande Muricy Ramalho fala o seguinte. A gente não sabe, aqui fora, 10% do que acontece no vestiário, no CT. E não tem que saber mesmo. Fica ali. O problema se resolve ali. Eu trabalho em empresa, os problemas da minha empresa eu resolvo ali. Eu não resolvo no Instagram. Eu não resolvo no Twitter. Eu resolvo dentro da empresa. E tem que ser assim. Então, dito isso também, pra mim, hoje, o Rogério não é técnico pro São Paulo. Ele pode ser um cara grande dentro do São Paulo. Um cara que tenta minar panelas. Porque ninguém tira da minha cabeça, isso é uma opinião Felipe, que quem derrubou o Crespo foi Reinaldo e Made in Cotia. Porque o Crespo priorizava os argentinos que estavam jogando muito mais. Mas os mimadinhos ninguém pode mexer. Ninguém pode mexer no seu Reinaldo. Ninguém pode mexer no seu Igor Gomes. Ninguém pode mexer no seu Rodrigo Nestor. Eles são intocáveis. São craques. O Reinaldo, se você perguntar pro Reinaldo, é capaz de ele falar que jogou mais do que o Newton Santos. Mais do que o Júnior. Os dois, né? O Júnior que era do Flamengo, o Júnior que jogou no São Paulo. Mais do que o Serginho. Se você perguntar pra ele, ele vai falar que jogou mais do que tudo. Porque ele se acha o rei. O famoso King Naldo. O Reinaldo. Enfim. Então, o Rogério chegou no São Paulo. Isso é uma informação que eu soube de bastidor. De um grupo de torcedores muito influentes no São Paulo. Que o Rogério chegou porque derrubou o Crespo. Então, beleza. Então, vão trazer um cara que ninguém vai conseguir derrubar. E não conseguiu. Estão fazendo corpo mole até não poder mais. Mas não conseguiu derrubar o cara. Vão deixar o Rogério como... As notícias estão saindo. Não dá pra acreditar em tudo que sai da imprensa. Principalmente quando a notícia vem de Jorge e Nicola. Quando alguém posta assim, segundo o Nicola, eu já dou risado. Eu já nem leio. Porque é mentira. É mentira. E aqui eu não tô dando notícia, tá? Tô dando minha opinião. Tá sendo veiculado, né? Por aí. Que o Cazares e o Belmonte deram a liberdade pro Rogério. Pro Rogério. Carta branca pro Rogério no elenco. Espero que o Muricy esteja nessa carta branca também. E vou falar por quê. Não dá pra esquecer que o Rogério Senni, um dos maiores goleiros da história do futebol mundial. Não é só do São Paulo. O Rogério Senni é um dos maiores goleiros da história do futebol mundial. Fato. Não dá pra esquecer que o Rogério Senni, na sua primeira passagem, foi quem trouxe o Sidão. Foi quem ligou pro Sidão e falou, Sidão, vem. O Rogério Senni, na sua primeira passagem, trouxe Cícero, trouxe Wellington Ney, trouxe Chiesa, trouxe Neilton. Na sua segunda passagem, o Rogério Senni trouxe Marcos Guilherme. Então, eu já falo agora, dia 10 de novembro de 2022. Eu estou morrendo de medo do Rogério Senni ser o cara para montar o novo time. Porque ele trouxe caras, ele nunca trouxe um cara bom pro São Paulo. Nenhum. Todos os caras que ele trouxe pro São Paulo, a indicação dele, são esses caras que eu falei pra vocês. Péssimos. Tá? E aí, o que que eu faria? Primeira coisa, né, vamos deixar uma coisa clara. Eu, eu não sou conselheiro do São Paulo, eu não sou nem sócio do São Paulo. Pretendo ficar sócio o ano que vem do São Paulo. Por que que eu ainda não sou sócio? Financeiramente. O título do São Paulo não é um título barato. Eu sou, eu tenho uma, eu presa, né, ou seja, a empresa sou eu. É muitos altos e baixos, eu trabalho com consultoria. Então, assim, tem mês que entra um bom dinheiro, tem mês que não entra dinheiro. Tem mês que você perde um cliente, tem mês que você conquista cliente. Então, não é uma coisa tão fácil, tá? Pra você, assim, pegar e juntar 15, 20 mil reais e gastar isso numa, num título. Por isso que eu não sou. Mas gostaria muito de ser, até porque eu moro muito perto do Morumbi. Não moro no bairro do Morumbi, mas moro muito perto. E pra mim, pro Morumbi, é muito tranquilo. Tanto que é que quem me acompanha nas redes sociais sabe que vira e mexe. Eu tô lá almoçando, principalmente no Amani, que é um restaurante muito gostoso pra si. O Raça também é maravilhoso. Enfim. Então, o que eu fiz de campanha pro Júlio foi a minha opinião, nas minhas redes sociais. Onde eu me permito falar o que eu quiser. Por que que eu fiz campanha pro Júlio? Primeiro, eu sou publicitário. Eu conheço o Júlio Casares do mercado. A gente se conheceu num evento do mercado. Eu sentei numa mesa pra conversar com um diretor da Record. Eu era um profissional de mídia, ou seja, pra quem não conhece como funciona a publicidade, eu era um profissional de mídia, onde eu comprava espaço nos veículos. Então, os executivos da Globo, da SBT, da Record, sempre vinham falar comigo que eu era gerente de mídia, desculpa, de uma agência relativamente grande. Então, numa conversa com o diretor, o Júlio passou pra cumprimentar esse diretor, me foi me apresentado. Eu, educadamente, falei pra ele assim, isso foi em 2007, a gente tava quase sendo bicampeão. Faltavam alguns, acho que um ou dois jogos pra gente ser bicampeão. E quando ele veio me apresentar, eu falei assim, você não precisa me apresentar um grande São Paulino como o Júlio Casares, porque eu já sabia, né? Eu já tinha lido coisas dele do São Paulo, tudo mais. E aí, ele, daquele jeito dele, pô, você é São Paulino também, você entrou na mesa, ficou conversando pra conversar. E foi, depois a gente se encontrou em outros eventos, e ele sempre muito educado, muito solista. E a gente tem hoje uma boa relação, não somos amigos. Algumas vezes que eu estive no Morumbi, em eventos, ele esteve, ele sempre foi muito cordial comigo, em mim, né? Sempre muito educado, muito cordial. E ele, com os defeitos e as qualidades dele, ele é dez vezes melhor do que o Natel, né? O Natel não sabia nem falar. O Natel, assim, perguntava, ah, quem é o diretor? Ah, não sei. Ah, não sei. O Júlio vinha com propostas, com energia. O Natel sempre tava dando entrevista pra ele ser que ele tava dormindo. Enquanto o Júlio sempre vinha com aquela energia que lhe é peculiar, de tá, de falar, de conversar e tudo mais. Ah, ele é pavão. Eu acho engraçado, né? Porque com o Leco, o Leco não aparecia, a torcida reclamava. Ah, porque o presidente não aparece. Agora o Júlio aparece, ah, ele é pavão. Tudo bem. Ele tá aparecendo só nas vitórias. Concordo. Mas é aquilo que eu sempre falo. Se eu não concordo 100% com o que o meu pai fala, o meu pai faz, meu pai é meu maior ídolo, meu melhor amigo, eu não compro uma caneta sem falar com o meu pai. Falo com o meu pai todos os dias, né? Não moro mais com ele há 12 anos, né? É, tipo, tenho minha vida também, mas falo com ele praticamente todos os dias, praticamente todo final de semana a gente tá junto. Então, assim, nem com o meu pai, eu concordo, que dirá com o Júlio que nem é meu amigo. É um cara que eu conheço, gosto, sei que tem um carinho e respeito por mim, como eu também tenho por ele. Ponto. Tá? Então, eu acho que é o seguinte, Júlio, a primeira coisa que o Júlio tem que fazer é limpa. Belmonte nunca... Vi uma vez na vida, assim, no Morumbi, sabe? Entrando pra ir pra um evento e ele saindo. Foi tudo que eu vi. Não posso falar dele como pessoa. Mas como diretor de futebol, né? Tá aí. Tá aprovado. Não tem. Morissi, pelo amor de Deus, assuma uma posição dentro do São Paulo, Morissi. Você é o cara... Não existe, não existe o Rogério, não existe o Raí, não existe o Careca, não existe o Miller, não existe nenhum cara que seja mais amado, idolatrado, identificado com a torcida do São Paulo do que Morissi Ramalho. Não existe. Isso é fato. A gente espera isso de você, Morissi. A gente espera que você dá uma bica na parede e resolva a situação, porque você tem competência, peito, coragem e conhecimento pra fazer isso. Tá? Então, isso que eu vou falar, com relação ao CT, à diretoria do CT, aos médicos do CT, eu vejo, eu participo de 15 grupos de WhatsApp, tá? De torcida. Ah, mas você usa grupo de WhatsApp como fonte, hahaha. Porra. Os grupos de WhatsApp é cheio de São Paulino, o que eles estão discutindo ali é o que cada um pensa do São Paulo. Tem cara ali que... Tem cara desses grupos de São Paulo que é conselheiro, tem cara que é diretor, tem cara que é apaixonado pelo São Paulo e tá dentro do Morumbi. Todo dia. Tem cara que trabalha... Trabalha não, desculpa. Que tá sempre indo no CT ver jogo, ver treino. Tem cara ali de torcida organizada. Então, tem uma galera ali que tá muito dentro de São Paulo. A gente discute muito ali as coisas. E eu vejo muito e falo, ah, porque tem que sair não sei quem, não sei quem, não sei quem. Eu não conheço, não vou falar. Tá? Então, eu acho que assim, o Júlio tem que dar... Você vai dar autonomia pro Rogério, que essa autonomia esteja com o Morissi também. E que o Rogério e o Morissi, que são amigos, que são parceiros. Eu sempre falo, né? Eu escrevi o livro do Telê e eu falava que o Raí era o grande representante do Telê em campo. E não tem a menor sombra de dúvida que o Rogério Senna foi o grande representante do Morissi em campo. Principalmente no tricampeonato. Então, assim, a gente consegue ver essa parceria, essa amizade. Os dois sempre estão falando. E são caras sinceros, caras honestos. E são caras que se estão falando que são amigos, a gente acredita. Então, eu espero que essa liberdade esteja pra eles. E aí a gente começa a ver o elenco do São Paulo. Vamos lá. Filipe Alves é um bom goleiro. É um excelente goleiro? Não. É um Rogério? Tá longe. Acho que se o Rogério entrar no campo hoje, ele joga mais. Mas é um bom goleiro. Mas não é goleiro titular. Mas tem que ficar, porque a gente precisa de um bom reserva. Então, o São Paulo, primeira coisa, é Jandrei fora. Thiago Couto é um bom goleiro, mas tá muito novo. Não dá pra queimar. Acho que o Lucas Perri já poderia ter tido uma chance esse ano. Mas foi vendido e tá tudo certo. Era um bom goleiro. Era um bom goleiro. Ah, mas ele falhou. Ele falou num jogo. Primeiro jogo. Nervosismo. São Paulo não é um time que tá voando. Põe o Lucas Perri no Flamengo ou no Palmeiras pra ver se ele não vai ser um baita goleiro com tranquilidade. Um baita cara. Mas tudo bem. Já foi. Jandrei não dá pra ficar. Então esse é o primeiro que a gente vê aí. O segundo que a gente começa a ver são os laterais. Os laterais e o São Paulo. Então vamos lá. Moreira. Jovem, promissor, tem futuro. Mantém. Rafinha. Por que veio? É um Daniel Alves. Não joga nada. Não tem esse... Ele começou esse ano no São Paulo. Não tem um passe pra gol do São Paulo que tem a saída dos pés do Rafinha. Tomamos uma porrada de gol nas costas dele. Não, ele veio porque ele é bom de ambiente. Ele é bom de vestiário. Então manda embora. Porque o vestiário do São Paulo tá uma zona. Tá nítido. Não precisa ter infiltrado. Se você assiste o jogo, você vê. Os caras não se falam. Os caras não comemoram. Os caras não se olham. Fora. Igor Vinícius, pelo amor de Deus, né? Um jogo bom, 10 ruins. Acabou. O Ellington. Chamaria o Ellington e falaria assim. O Ellington é o seguinte. Você tá afim de jogar ou não? Você tem talento. Você precisa aprimorar em muita coisa. Mas você tem potencial. Você é jovem ainda. Tem potencial. Quer? Quer. Então tá. Você tem até junho do ano que vem pra jogar bem. Pra se dedicar. Pra se esforçar. Pra entrar concentrado. Pra aprimorar. Em junho do ano que vem. Ah! Tá mal. Tá como tá agora. Ou sai. Ou vai pra Coutinho. Encosta. E vai buscar sua vida. Tá? O Reinaldo. O Reinaldo. Eu faria o seguinte. Eu doaria o Reinaldo pra qualquer time. E faria ele assinar uma cláusula de contrato. Que ele não pode mais entrar no bairro da Barra Funda. E do Morumbi. Esse cara é um dos piores caras que já passaram pela história do São Paulo. Eu não sei como ele tem uma legião de fãs. O Reinaldo não sabe passar. O Reinaldo não sabe marcar. Ele não sabe chutar. Ele não sabe cruzar. Quem viu o gol do Internacional na terça-feira viu que ele tava andando em campo. O atacante passou nas costas dele e ele nem percebeu. Mas ele fez oito assistências no ano. São Paulo deve ter tomado uns vinte gols nas costas dele. O saldo dele é negativo. Ah! Mas ele sabe bater pênalti. Fechou? Ganhar quinhentos pau por mês e não saber bater pênalti. Dá dez mil pra mim por mês que eu vou lá e bato pênalti melhor que ele. Não dá pra gente ter um lateral desse baixíssimo nível que é o Reinaldo. Tô falando como jogador, tá? Não como pessoa. Nenhuma crítica aqui é com pessoa. É com jogador, não com a pessoa, tá? O Reinaldo pode ser um cara de grupo, um cara de gente boa. Tem um amigo que conhece ele pessoalmente. Fala maravilhas dele. Ele até brinca comigo. Às vezes eu critico o Reinaldo. Ele vem brincar comigo e tirar um sarro e falar pra eu parar e tudo mais e tal. Mas porque ele tem essa amizade com o Reinaldo. Mas assim, não dá. Não dá pra ter um cara desse. Então a gente precisa de laterais novos. Vai mandar. Temos cinco laterais. Moreira fica, manda embora quatro. Precisamos de laterais novos. Mas laterais bons. Caras que entram pra jogar, pra resolver. Sabe? Como o Júnior veio do Parma, do São Paulo, e entrou pra resolver. Como o Cicinho veio do Inter, não, desculpa, do Atlético Mineiro, e entrou pra resolver. É esse tipo de jogador que a gente precisa. Ah, no Brasil não tem. Porra, como não tem? O Palmeiras conseguiu dois. O Palmeiras foi buscar lá fora. Trouxe um baita de um lateral esquerdo. O Corinthians tem um bom lateral esquerdo. Todo mundo tem bons laterais esquerdos do grande time. Por que a gente não tem? Não tem no Brasil? A busca fora. Não tem um lateral bom. Lateral direito e lateral esquerdo na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, na Venezuela, no Equador. Não dá. Não dá pra manter. Vamos falar de zagueiros. Nós temos o Beraldo. Jovem, promissor, obviamente mantém. O Alce. Eu tenho muita esperança nesse cara. Uma muita esperança mesmo. Se ele voltar da lesão jogando o que ele jogava na copinha e fizer igual o Luan, que jogava na copinha, jogar no titular, esse cara é zagueiro para a Copa do Mundo de 2026. Estou falando hoje, 10 de novembro de 2022. Se voltar a jogar, o que jogar? O cara é um baita de um zagueiro. Ferraresi. Muito boa a contratação. Muito boa. Não sei quem achou esse cara, mas foi um achado. Cara muito bom. Está se entrosando, está se adaptando ao futebol, mas já mostrou que tem raça, que tem vontade, que tem bom posicionamento. Excelente zagueiro. Luizão, uma pena que vai embora. Esse não vai ficar. Esse não tem como discutir. Miranda, fica. Pô, Felipe, mas o cara vai fazer 38 anos no ano que vem. Num esquema de 3-5-2, joga muito como o Libra. Porém, é importante para essa molecada, é importante para o Beraldo, para o Alce, para o Diego Costa. É uma referência. É um cara identificado com o São Paulo. É um líder. É um cara que assume a bronca. É um cara importante nessa reformulação. Léo, igual o Reinaldo. Vai e não pode mais entrar no bairro. Arboleda, fica, pelo amor de Deus. Arboleda, há muito tempo, é, na minha visão, o melhor zagueiro em atividade no país. Talvez o Gustavo Gomes do Palmeiras esteja ali com ele. Mas o Arboleda, quando está afim de jogar, pô, zagueiraço. Diego Costa, se a gente pegar o Diego Costa, do ano passado para esse, a evolução é nítida. Falha, falha, todo zagueiro falha. Ainda está muito nervoso, ainda parece, não conheço pessoalmente, parece que estava indo mal, começou a jogar bem, subiu a cabeça. Ah, eu sou bom pra caramba, desligou, jovem, normal, normal, isso é coisa de jovem. Mas é um cara também para apostar que vai dar certo, principalmente se ele tiver ao seu lado o Ferraresi, o Arboleda e o Miranda. É um cara para o São Paulo bater bem, assim, de, como que eu quero dizer bater, bater na tecla de que fica. Não acho que é um zagueiro do porte do Alce, não acho que é um zagueiro que vai jogar a Copa do Mundo, não acho. Mas é um zagueiro que vai, daqui uns dois, três anos, para o futebol europeu. Não vai para um grande, não vai para um Barcelona, não vai para um Milan, mas vai para um futebol português, vai para um time espanhol menor, tipo um Betis. Eu acho que vai fazer uma carreira legal, mas não vai ser um zagueiro de seleção brasileira. Não acho que tem para isso. Vamos para o meio campo do São Paulo, estou no site do São Paulo, tá? Meio campo do São Paulo, Tales, fica, tem vontade, tem raça, não é craque. Mas é um cara bom para, nunca vai ser titular, não acho que o Tales tenha futebol para ser titular, mas é um cara para ter no elenco. Patrick, infelizmente, vai sair. Foi a melhor contratação do ano, não é craque, não é um jogador para a Copa do Mundo, para a seleção brasileira, mas é um jogador que para o futebol brasileiro é ótimo. Isso é muito bom para o São Paulo. Só que é o seguinte, joga quando quer. Quando está afim de jogar, acaba com o jogo, mas é um a cada cinco jogos. Pablo Maia, igual o Wellington, chama no canto, fala, está afim de jogar? Tem potencial, o moleque sabe, tem personalidade. Eu cheguei a escrever isso uma vez, a personalidade dele, que eu vi na estreia dele. São Paulo e Santos, na Vila Belmiro, bola dentro da área do São Paulo, o cara deu um drible no atacante e saiu jogando na sua estreia. Isso mostra aquele jogador de personalidade. Mas também acho que está igual o Diego Costa, subiu a cabeça, meteu o gol em final, cresceu rápido, subiu a cabeça, acho que precisa alguém sentar e falar, vem cá, sabe, banquinho, vai treinar uns dias separados para voltar à realidade, mas tem potencial. André Anderson, outra invenção do seu Rogério Senna. Não veio, ninguém sabe por que veio, não faz nada, o Rogério não coloca ele no campo, não coloca ele no jogo, quando coloca aos 40 do segundo tempo, não dá para ficar. O Igor Gomes, para mim, é jogador de Instagram, né? Ele gosta de foto, ele gosta de ser modelo, é bonitão, a mulherada gosta, beleza, bacana, vai ser modelo, porque jogador de futebol você não é. Então, você começou muito bem, até que veio o maior câncer do futebol brasileiro, chama-se empresário, que chegou e botou na sua cabeça que você era o novo Kaká e que você valia 50 milhões de euros, que o Real Madrid ia pagar 50 milhões de euros em você. Acabou o seu futebol, você acreditou nisso. Então faz o seguinte, já que você acredita no seu empresário, recinde que o São Paulo chega para o empresário e fala, agora me põe no Real Madrid. Põe lá para jogar, camisa 8 do Real Madrid, eu quero jogar. Vai lá, Casimiro saiu, abriu uma vaga de estrangeiro, vai para lá. Rodrigo Nestor, mesma coisa do Pablo Maia e do Elton. Chama no canto e fala, está afim ou não? Tem talento, tem um baita de um potencial. É jogador que podemos pensar numa Copa do Mundo? Podemos. Titular não, mas podemos. Tem uma baita visão de jogo, sabe bater bem na bola, tem um bom drible, sabe se colocar muito bem para armar o time, sabe jogar como um segundo volante, não as devidas com proporções, porque jogou mais, mas é como se fosse um Hernandes. Lógico, o Hernandes jogou muito mais do que o Rodrigo Nestor. Mas é um cara que sabe jogar de segundo volante, como também sabe jogar de meia. Sabe armar o time muito bem, mas quando está afim de jogar também. Quando está afim de jogar, é igual o Patrick, está afim de jogar, acaba com o jogo. O São Paulo, quando entra em campo com o Patrick com vontade de jogar, o Rodrigo Nestor com vontade de jogar, o São Paulo é outro time. E é bem competitivo. Andrés Colorado, outra invenção do seu Rogério. Está vendo por que eu tenho medo de deixar o Rogério montar o time do São Paulo para o ano que vem? Olha os caras que ele trouxe. Colorado, André Anderson. Olha os caras que ele trouxe. Também, já era para ter saído, agora vai renovar, não sei o que. Libera, libera. Jogador meia boca. Jogador para a Série B do campeonato. É jogador para, desculpa com todo respeito, mas é jogador para Havaí, para Ceará, para Cuiabá, para América Mineiro, para quem mais? CRB, CSA, Ituano. Não é jogador para São Paulo. Esse cara não é jogador para São Paulo, ele já aprovou. É tipo aquele Gonçalo Carneiro. Veio com o molão, porque o cara não fez nada, tropeça na bola. É ruim para caramba. Bom, o Gonçalo Carneiro não sei nem onde está hoje. Andrés Colorado, muito obrigado, mas... Área. Rodriguinho, não tem o que falar. Jogou dois jogos, é moleque, é novo. São Paulo aposta. Deixa ali, bonitinho. Vai entrando, não queima o moleque. Está indo bem. Esse, acho que está no momento certo, parece que ele está machucado agora, por isso que não está jogando, mas tem que ir com calma. Talvez o ano que vem possa ser uma grande revelação do São Paulo. Esperam, esperam. Gabriel Neves tem que comprar já. Eu lembro quando ele estreou no São Paulo, meu pai falou assim, quatro jogos esse cara não sai do São Paulo. Deu quatro jogos, a torcida já era apaixonada pelo cara. Tem raça, tem vontade, tem um bom passe. Tomou conta do meio de campo. Lógico, temos o Luan no lugar, mas ele pode jogar como segundo volante. Num esquema 4-4-2, com o elenco que o São Paulo tem hoje, com o Luan, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor e Patrick, os quatro com vontade de jogar, seria um meio campo bem interessante. Municiano bola para o Luciano e para o Caleri. Seria bem interessante esse meio campo. Então eu acho que o Gabriel Neves tem espaço, até porque o São Paulo vai disputar o ano que vem bastante competição, vai ser Copa do Brasil de novo, vai ser Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana. Então é importante ter elenco e aí você ir revezando. Até porque o Gabriel Neves tem mais experiência do que o Luan em jogos fora, em Libertadores e tal. Então isso conta na hora de um jogo decisivo. Galopo, até hoje eu não sei que esse cara veio. Esse cara eu sei que não é indicação do Rogério, então não vou botar no crédito dele. O Galopo foi o maior estelionato que o São Paulo sofreu nos últimos anos. É um estelionato maior do que o Pablo. Porque o Pablo a gente sabia que era ruim. Só que o Pablo fez dois meses de campeonato muito bom. Então o São Paulo foi lá e comprou dois meses. Esse Galopo nunca jogou em lugar nenhum, nunca fez nada e veio com uma bala. Eu brinco. Galopo é o Igor Gomes que fala espanhol. Esse é o Galopo. Joga nada. Não sabe passar bola. Perdeu uns três ou quatro gols aí que não sabia chutar bola. Meu sobrinho de cinco anos chutava melhor que ele. Ah, mas ele tem um bom passe. Nunca vi. Ah, mas ele tem uns lançamentos. Nunca fez. Ah, mas ele tem um chute de fora da área. Nunca deu. Galopo. Pega seu empresário. Seu empresário é bom pra caramba. No dia que eu tiver que vender meu carro, apartamento, eu vou te chamar seu empresário. Porque o cara é bom. O cara te vendeu por uma grana absurda. Um dinheiro que o São Paulo não tem. Ah, mas é que vinha um investidor. Aí já não quero nem saber. Essa coisa de da onde vem dinheiro do São Paulo, de quem é quem. Eu não quero nem saber porque não tem como saber. Não tem. Você vai acreditar em quem? Jorge Nicola? Em Cosme Rimoni? Esses caras você vai acreditar? Não tem. Esses caras não tem credibilidade nenhuma. Mas Galopo fora. O Nicão, o Nicão tá saindo. Que bom. Porque eu não sei o que ele veio. Ele veio só pra visitar o CT. São Paulo. Que é isso que o Nicão fazia. Passou a maior parte do tempo machucado. Nunca jogou nada. Jogou um ou dois jogos bem. Fez. Deu a vitória pro São Paulo uma ou duas vezes. Se muito. E é o Camisa 10. É o cara que chegou com a maior contratação do ano. O cara que ia pro Inter e de repente apareceu no São Paulo. Todo mundo comemorando. Realmente ele jogou muito bem no Atlético Paranaense. Realmente ele é o maior jogador da história do Atlético Paranaense. Muitos torcedores falam isso. Mas não jogou nada. E quer saber? Essas grandes contratações do Atlético Paranaense não vingam. São Paulo trouxe o Atlético Paranaense. Dagoberto. Vingou. Jogou pra caramba. Ah, mas eu não gosto. O problema é seu. O Dagoberto jogou pra caramba no São Paulo. Jogou mais que qualquer atacante que tem hoje no São Paulo. Jadson. Fez porra nenhuma. Pablo. Não precisa nem falar. Aloysio. Mais ou menos. Agora vai esse Nicão. Não dá certo trazer esses craques do... Porque o Jadson veio como o maior craque do Atlético. Não deu em nada. O Pablo veio como o jogador da Sul-Americana Atlético. Não deu em nada. Nicão como o maior jogador da história. Não deu em nada. E pra finalizar os nossos meio-campistas nós temos o querido Luan. Não tem muito o que falar do Luan. Menino bom. Menino de boa cabeça. Boa índole. Menino que merece tudo o que conquistou. E que vai dar muita alegria pro São Paulo. E é um cara querido da torcida. Faz gol. Fez gol em final. Fez o gol agora que nos deu uma vitória que foi sensacional porque ele tá voltando de uma lesão. e é um cara que batalha, que vai atrás. Esse é o tipo de jogador que o São Paulo precisa ter. É jogadores assim. Vamos ao ataque. Marcos Guilherme. Invenção do seu Rogério Senna. Só isso que eu tenho que falar pra vocês. Invenção do seu Rogério Senna. Corre. E não faz mais nada. Não passa, não dribla, não marca gol, não faz nada. Não jogou bem na primeira passagem do São Paulo. Não jogou bem no Interna de Porto Alegre. Não jogou bem no Santos. Por que quer jogar bem de novo no São Paulo? Tá aí. Não sabe fazer nada. Quem assistiu o jogo contra o Inter viu, o cara não pegava na bola. Quando pegava, fazia besteira. O Caio. É um menino novo. Se machucou. Não tem como falar. O Juan. Já mostrou que é mentiroso. Já mostrou que é jogador de copinha. Como muitos outros já foram. Eu lembro em 2019, quando surgiu o Anthony. São Paulo tinha um centroavante chamado Gabriel Neves. Que eu falava, pô, esse cara é bom. Esse cara, meu, tem que ir pro time titular e tal. O cara foi pro time titular, não jogou nada. Foi emprestado pro Bahia, era reserva. Foi vendido pro Red Bull. É reserva do Red Bull. O Red Bull que ontem tomou de 6 do Fortaleza. 6 a 0 do Fortaleza. Então, assim, um time que tomou de 6 a 0 do Fortaleza, que não é nenhuma potência do futebol. Porque tomar de 6 a 0 do Palmeiras, do Atlético, Mineiro ou do Flamengo, que são hoje os melhores times do país, apesar que o Atlético tá bem ruim, mas até o começo do ano era, é uma coisa. O Fortaleza, que tá ali no meio da tabela. Então, se o cara não consegue ser titular desse time, não deu. Por quê? É igual o caso desse Juan. Ele entrou, tropeça na bola, toquinho de lado, não tem agressividade, não vai pra cima. Não é o que o Anthony fez, o que o David Neres fez, até o Luiz Araújo, que eu particularmente não gostava, mas ele pelo menos teve personalidade. Não dá. Éder, quem foi atrás desse cara? Nunca ninguém eu tinha ouvido falar desse cara. Nunca. Ah, mas ele jogou na Seleção da Itália. Na Seleção da Itália, nem coisa que foi pra Copa. Quem foi atrás? Fora. Alisson. Os dois, três primeiros jogos, eu falei, pô, essa contratação do São Paulo foi boa, hein? O cara dá uma nova dinâmica pro jogo, velocidade e tal. Passou esses três jogos, o cara não acerta nada. O cara parece um Reinaldo. Jogou ali na esquerda, Reinaldo, Léo, Reinaldo e Alisson. O time adversário nem marca. Os caras conseguem se perder sozinho. Esse Alisson deles. Fora. Bustos. Não dá pra falar. O cara tá aí há três, quatro meses, o Rogério não põe o cara pra jogar. Os dois jogos que ele jogou, ele jogou mal pra caramba. Tem a língua, tem a adaptação ao futebol, tem o entrosamento. Ah, Felipe, mas peraí. Você tá falando isso do cara, você acabou de detonar o Galopo. O Galopo já jogou uns 15 jogos. O Galopo, desde o começo, já mostrou que não era nada. Neste momento, pra mim, esse busto também não é nada. Mas vamos dar mais uns 4, 5 jogos pro cara. O Luciano, torcida ama, adora, eu particularmente, acho um jogador mediano. É um goleador, sem dúvida nenhuma. É um jogador mediano. O Luciano tem que fazer o seguinte, tem que chamar ele no canto e falar assim, olha, a gente teve um atacante louco aqui. Um atacante completamente retardado, nervoso, que brigava e tal. Só que chegava em campo, esse cara resolvia. Tivemos dois. Um chamava Serginho Chulapa e o outro chamava Luiz Fabiano. Você não tem o talento dele, que eles tinham. Mas nem de longe você tem. Ou você procura uma psicóloga do esporte pra conseguir trabalhar a sua cabeça, pra você acalmar em campo e jogar bola, ou tchau, pode ir embora. Porque ficar aqui nervosinho, que nem eu ouvi um ex-jogador do São Paulo, não vou falar o nome dele, mas um craque, um craque, falou assim pra mim num evento, se Luciano é jogador de torcida, dá carrinho, vai lá na mídia, fala do São Paulo, tira sarro de outros times, faz postzinho no Instagram que tá torcendo pro São Paulo, e eu falei, esse aí é jogador de torcida. É jogador que em campo não resolve, mas que arma um jeito da torcida gostar e tá sempre pedindo. eu não concordo 100%, mas em parte eu concordo, porque tem jogo que o Luciano some. E por fim, o Caleri, pra mim hoje é o nosso melhor jogador, o melhor jogador do São Paulo hoje é o Caleri, e o Caleri, apesar de, sim, vou deixar bem claro, na final da Sul-Americana o Caleri pra mim foi a maior decepção do São Paulo, porque tem cara lá que eu não sabia que não ia fazer nada e não fez. O Caleri perdeu muito o gol, tava nervoso, não conseguia jogar, enfim, o Caleri foi uma decepção lá, mas o Caleri é o nosso melhor jogador, e aí não tem como ficar. Como sair, desculpa, tem que ficar, não tem como sair. Então, assim, a reformulação do São Paulo, se vocês viram aqui, eu praticamente demiti todo mundo, e tem que ser assim, porque tem que dar um recado pro futebol. O futebol brasileiro é muito passar a mão na cabeça de um jogadorzinho meia boca. o Muricy Ramalho falou uma coisa uma vez numa entrevista que eu achei sensacional, ele falou assim, o craque não dá dor de cabeça. O que se acha craque é o que dá dor de cabeça. É o que briga, é o que faz panelinha, é o que tá sempre nervosinho, é o que fica jogando pra galera, esse dá problema. É o seu Reinaldo, é o seu Luciano, esses caras. Então, assim, o recado que tem que ser dado é, jogador, não tá afim de jogar no São Paulo? Tudo bem, pega essas coisas e vai embora. Quantos de vocês já pediram a demissão da empresa porque não estavam satisfeitos? Arruma outro, você tem empresário, você paga um cara, você paga uma grana pra um cara, pro cara arrumar uma coisa pra você. Chama o cara, vai adiantar com o cara e fala assim, seguinte, não quero mais ficar no São Paulo. Arruma um time, esses caras arrumam. Lógico, você não vai arrumar um time que paga o que o São Paulo paga. E se eu tô falando pra Luciano, pra Reinaldo, pra Éder, pra Marcos Guilherme, enfim, pra todos esses caras aí que eu tô falando, pra Galopo, pra Igor Gomes, né, pra, enfim, Rafinha, Igor Vinícius, não vai arrumar. Você não vai arrumar um time que paga o que paga, que paga bem. Ah, mas tá atrasado, tá atrasado direito de imagem, porque o salário tá caindo. e esses caras tão chorando de barriga cheia. Por quê? A grande maioria da população brasileira sobrevive com o quê? 10, 12 mil reais renda familiar. Até menos, tá? Até menos. A boa parte da população brasileira se mantém ali com 10, 12 mil reais por mês. Tem gente que se mantém com 5 mil, tem gente que se mantém com 2 mil por mês. Esses caras ganham de salário, caem na continha deles, 150, 200 mil reais. Ganhar um jogo é 4, 5 mil reais no bolso de bicho. Então, não vem falar porque tá atrasado. Tá atrasado, tem que pagar. Se prometeu, tem que pagar. Mas não é isso, você não tá passando fome. Você não tá chegando na sua casa, seu filho não tá querendo comprar um iogurte que viu na televisão e você não tem 5 reais pra comprar o iogurte. Tem que jogar a bola. Então tem que dar esse recado. fazer essa limpa e dar esse recado. Porque se o ano que vem começa o ano o seu Rogério lá, beleza, mantém, que não dá trocar técnico, trocou 20 e não deu nada. Começa o ano o seu Rogério Semi. Primeiro jogo de São Paulo. Igor Vinícius, Reinaldo, Pablo Maia, Galopo, Marcos Guilherme. O ano de 2023 acaba no primeiro jogo. É esse recado que eu queria dar pra vocês. Tá? Muito obrigado. Vou fazer mais vídeos aqui no canal pra falar do nosso tricolor. Grande abraço. Tchau.